São Paulo vive um dos seus piores momentos, não são quatro dias, são cinco dias já, em que as pessoas, muitas pessoas estão sem energia elétrica, muitas vezes sem água também, porque a água depende do bombeamento, pessoas que ficaram presas em elevador, presas nas suas casas, é comida estragando, comerciantes que tiveram seus produtos estragando, empresas que não puderam funcionar, é um verdadeiro cataclisma. E o problema, logicamente, teve as árvores que poderiam ter sido podadas, é um problema. Mas tem outro problema, a Enel reduziu em 36% as suas equipes e aumentou em 50% o seu lucro. Então alguma coisa está errada, quer dizer, por que se demora tanto para fazer o restabelecimento? Porque efetivamente não tem equipe. Então o que nós precisamos saber é como essa empresa está trabalhando hoje para atender São Paulo. Quero dizer, inclusive aos colegas aqui, que essa empresa não recebe parlamentares. Se não recebe parlamentares, imagina se atende o povo de São Paulo. É tudo call center, é tudo robotizado, as pessoas não têm condições de fazer sequer reclamação.